E aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês, passando rapidinho aqui, até no improviso aqui pra gravar, pra falar um pouquinho sobre amanhã, dia 6 de março, agora vale o reajuste dos correios, tá? Então o que que nós temos que cuidar? Na questão do mercado livre vai ser as alterações de frete grátis, isso aí a gente tem que ficar esperto aí, tá? Pra ver se os valores novos você tá calculando, se tá tudo certo. Lógico, primeiro dia é um dia de ajuste, só ficar ligado pra não tomar prejuízo, beleza? Ah, Alexandre, eu tenho muitos anúncios, começo pelos que tem venda. Porque é onde provavelmente você vai vender mais e você vai ter que ficar esperto aí pra não tomar prejuízo, tá? Com relação a B2W, Magazine Luiza, B2W é o seguinte, quem usa B2W entrega, no Magazine Luiza quem usa Magalu entregas, por exemplo, só tem que tomar cuidado pra ver se o tamanho das caixas e o peso estão corretos dentro desses portais. Se você usa o seu cálculo próprio, também, tá? Então você tem que cuidar do seu sistema pra ver se o peso tá certinho e as medidas também, ok? Mas, no meu ponto de vista, eu vou indexar aqui dois documentos que eu recebi do correio falando sobre o reajuste. No meu ponto de vista, o pior, pior, pior reajuste que a gente teve foi da mudança da cubagem. O que que é a cubagem? Quando você tem um produto leve, tá? E ele é muito grande, a caixa, o correio não vale o peso. E sim, o correio vale o tamanho da caixa e ele transforma num peso cúbico, tá? O que que ele faz? Ele pega em centímetros, largura, comprimento e altura, multiplica um pelo outro, multiplica o comprimento pela largura pela altura e divide por seis mil. Quando dava mais de dez, valia o peso cúbico. Então deu dez ponto cinco. Se o produto pesa dois quilos, ele era cubado como dez quilos no correio. Se desse menos de dez, valia o peso do produto normal. O correio reduziu de dez quilos cúbico pra cinco quilos cúbicos. Então eu tenho produto, muito produto, que dava seis, sete, oito pelo tamanho da caixa, só que são produtos de dois quilos. Ele não entrava na cubagem, agora ele vai entrar. Então tem que ficar esperto aí se o seu sistema vai calcular o quilo cúbico ou se você tem que mudar o teu peso já colocando como quilo cúbico aí pra evitar problema, tá bom? Mas o que eu mais recomendo, amanhã pega todos os envios que for por sua conta, que for no mercado livre, dá uma repassada pra ver o que você tá perdendo, o que você tá ganhando, pra ir ajustando o quanto antes e não tomar nenhuma surpresa no final do mês, tá certo? No mais é isso. Eu acredito que com relação ao mercado a gente pode perder um pouco de venda nesse começo, os clientes vão sentir um pouco a questão do frete aumentar, os produtos aumentarem, mas já já todo mundo vai ter que estabilizar efetivamente os valores, porque não tem como ficar bancando o frete do bolso o tempo todo. Então conforme todo mundo também for estabilizando isso aí, vai dar tudo certo. Um grande abraço, valeu galera!